Você está estudando para a PF? Quer ver a correção da prova de 2021? Então você está no lugar certo. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu vou fazer com você a correção da prova de raciocínio lógico da PF de 2021. Olha só, antes da gente começar, deixa eu te falar uma coisa. Aqui você vai ver as numerações, mas não fique preso às numerações, porque depende do tipo de prova que você está. Foque no enunciado e foque para ver se está certo ou está errado, beleza? E antes da gente começar, galera, eu já vou te ensinar a técnica, uma técnica aqui do método MPP, que é onde você aprende a interpretar. Na real, é a primeira técnica que nós usamos. Nós chamamos de método dos 50. Por quê? Só de ler você já interpreta. E por que 50? Porque uma vez que você lê, interpreta, você tem 50% da questão, beleza? Ó, Bizu, questão de SESP, aí não tem muito texto, mas vamos direto para o item, tá? Se estiverem disponíveis no momento de formação das equipes, exatamente dois delegados, dois escrivãs e quatro agentes, o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes seria igual ao número de maneiras de se montar, escolhendo-se entre esses mesmos profissionais, ó, importantíssimo, uma única equipe para a realização de uma busca. O que ele falou aqui? Ah, tô meio perdido. Volta no texto. Para realizar uma operação de busca e apreensão em duas localidades diferentes, devem ser deslocadas duas equipes. Cada uma delas composta por um delegado, um escrivão e dois agentes, beleza? E aí, o que ele falou para a gente? Ele falou o quê? O número de maneiras de você montar as duas equipes é igual o número de maneiras de montar uma única equipe, com as mesmas pessoas que você tem ali. Então, vamos lá. O que eu tenho, galera? Eu tenho, na real, eu tenho um total de dois delegados, né? Eu tenho dois delegados, eu tenho dois escrivães e quatro agentes, beleza? Vou separar isso aqui. Aí, eu tenho que ver a forma de eu montar duas equipes, tá bom? Ah, dá pra fazer de cabeça e tal. Galera, vamos entender o negócio, depois eu te dou o pulo do gato, porque na prova eu acho pouco provável de tu pensar e de fazer cabeça. Ainda mais essa prova, né? Que a prova de estatística veio descascando, inclusive, vem comigo, depois eu te falo sobre a prova de estatística. Então, vamos lá. Duas equipes, vamos montar duas equipes. A equipe 1, ela vai ter que ter um delegado, né? Delegado 1, e um escrivão, e dois agentes. E a equipe 2 vai ter que ter também um delegado, mesma coisa. A equipe 2 vai ter que ter um delegado, um escrivão, e dois agentes. Tem dois agentes. Eita, ficou horrível, né? Deixa eu chegar mais pra cá, que aí fica melhor, tá? Então, vem comigo. A delegado, eu vou ter um. Escrivão, eu vou ter um. E... E agente, eu vou ter um. E na equipe 2, galera, eu vou ter um delegado. E um escrivão. E dois agentes. São dois agentes, né? Não adiantou muito, mas vamos assim. Vamos que vai. São dois agentes. Foi bom? Dois agentes. Isso eu tenho a equipe 1. E a equipe 2, pra montar. Agora, vamos lá. Pra eu montar aqui... Delegado, escrivão, agente, delegado, escrivão, agente. Tô indo bem devagar pra tu entender. Agora, pra eu montar aqui, delegado, galera. Quantos delegados eu tenho? Dois. Então, eu tenho duas chances pra escolher um. Vezes. Escrivão, dois. Né? Por quê? Pra escolher um. Agora, o agente, eu tenho quatro agentes. E eu tenho que escolher dois. Então, vai ser uma combinação de quatro para dois. Vezes. Delegado, galera. Pensa comigo, ó. Eu tinha dois delegados. Um ficou na equipe 1. Então, pra cá, pra equipe 2, eu só tenho um também. Eu tinha dois escrivãs. Um ficou na equipe 1. Então, pra cá, eu só tenho um. Pô, eu tinha quatro agentes. Dois ficaram na equipe 1. Então, pra cá, eu vou ter uma combinação de dois pra dois. Multiplica geral, né? Lembrando que isso daqui vai dar um, né? Isso daqui vai dar um. Vou até botar aqui em cima pra ficar melhor pra você ver. Aqui, ó. É a combinação de dois pra dois. Que dá um. Show? Beleza? Não precisa fazer a conta. Você já vai entender o porquê. Deixa eu sair daqui. Você já vai entender o porquê de não precisar fazer a conta. Isso, duas equipes. Agora, vamos ver com uma equipe, galera. Com uma equipe. Com uma equipe. Se eu quisesse formar só uma equipe com esses caras, eu ia ter delegado um cara, escrivão um cara, e agente eu teria dois. Beleza? Com a mesma coisa. Então, a minha resposta ficaria, pra escolher o delegado, dois. Deixa eu botar de vermelho pra ele ficar igual. Pra escolher o delegado, eu teria dois. Vezes, escolher o escrivão, eu teria dois também, porque eu tenho dois, né? E o agente, eu teria combinação de quatro pra dois. Beleza? Aí, o que que ele afirmou? Ele afirmou o quê? Pra montar as duas equipes, vai ser igual ao se montar os mesmos profissionais, uma única equipe. É igual? Sim. É igual. Porque, olha aqui, ó. A conta é a mesma. Dois vezes dois, vezes quatro. Combinação de quatro pra dois. Cara, isso dá um. Correto? Então, tanto faz. Dois vezes dois, vezes combinação de quatro pra dois. Então, esse item está certo, por isso, tá? Fiz questão de montar com você, pra você entender melhor o negócio. É óbvio que você poderia ter vindo aqui direto e falado, ó, cara, pô, como eu tenho dois, vai sobrar um pra equipe dois, a equipe dois só vai ter uma chance, então é igual. Aí, já daria certo. Mas, eu mostrei pra você, pra você não ficar perdido. Beleza? Vamos lá, resolver a próxima. 50, morra? Oi! Vamos fazer a questão 50 aqui comigo. Beleza? Deixa eu deixar só a tela. Mesma coisa, olha. Tudo em cima do texto, tá? Vamos no item aqui. Se estiverem disponíveis no momento de formação das equipes, três delegados, quatro esquivãs e seis agentes, o número de maneiras distintas de se montar duas equipes é superior a seis e quinhentos. Opa! Montar as duas equipes. Então, vamos lá. Equipe um vai ter que ter o quê? Mesma coisa, ó. Delegado igual a um, que tá aqui, um delegado. E, escrivão um e agente dois. E, na equipe dois, delegado é um. Escrivão é um. Opa! Deixa eu chegar mais pro canto. Aí eu fico com mais espaço, né? Então, vamos lá. Você vai ter equipe um e equipe dois. Vem comigo, ó. A equipe um, pessoal, como é que vai ficar? Delegado na equipe é um. E, escrivão é um. E, agente são dois. Vezes, né? E, a equipe dois. Equipe dois vai ter a mesma coisa. Delegado. Um. Escrivão um. E, agente, dois. Beleza? Agora, vamos lá. Eu tenho que ficar ligado nisso daqui, ó. Nisso daqui que eu tenho que ficar ligado. Delegados, galera. Quando eu vou montar a equipe um, eu tenho três delegados. Então, quantas chances eu tenho pra cá? Três. Vezes. Eu tenho quatro escrivãs. Quantas chances eu tenho pra cá? Quatro. Vezes, agente, eu tenho dois. Então, vai ser uma combinação de seis pra dois. Porque, tanto faz os agentes, tá bom? Vezes, delegado. Eu tenho um. Opa, muito cuidado. Aqui, pro delegado, eu só vou ter duas chances. Por que eu só vou ter duas chances, Renato? Porque eu tinha três delegados. E um já ficou na equipe um. Escrivão, ó. Eu tinha quatro. Um ficou na equipe um. Então, aqui eu tenho três. Agente, eu tinha seis. Sendo que dois ficaram aqui. Então, pra cá vai ficar combinação de quatro pra dois. Beleza? Você vai diminuir a quantidade que ficou na equipe um. Por quê? Porque o cara que tá na equipe um, ele não vai pra equipe dois. Agora, é fazer essa conta. Então, como é que fica isso daí? Três vezes quatro vezes. Como é que eu faço, família? Combinação de seis pra dois, ó. Em cima, seis abre dois. Seis vezes cinco. Renato, por que eu sei que é combinação ali? Porque ele quer formar equipe. Então, quer formar equipe e combinação. No primeiro, a combinação de três pra um, tanto faz, tá? Seis vezes cinco, sobre dois fatorial, que é dois, tá? Você sempre faz isso, ó. Seis pra dois. Seis vezes cinco. Embaixo, dois fatorial. Porque tem dois em cima, tá bom? Vezes dois. Vezes três vezes. Combinação de quatro pra dois. Como é que a gente faz combinação de quatro pra dois? Quatro abre dois, ó. Quatro vezes três. Sobre dois fatorial, né? Que é dois, dois vezes um. Beleza? A gente começa a brincadeira aqui, ó. Pum, vai ficar três. Pum, vai ficar dois. Aí fica quem aqui? Três vezes quatro, doze. Vezes três, vezes cinco. Vezes dois. Aí, dois vezes três. Vou fazer a conta, tá? Dois vezes três é seis. Vezes dois, vezes três. Beleza? Aí, tu vai fazer essa conta, né? Doze vezes três, trinta e seis. Trinta e seis vezes cinco. Cento e oitenta. Vezes seis, mil e oitenta. Aí, dois vezes três é seis, né? Vezes seis. Isso daqui vai dar seis mil quatrocentos e oitenta. Deixa eu ver se eu tô na frente, ó. Isso daqui vai dar seis mil quatrocentos e oitenta. Ele falou que das duas equipes é superior a seis mil e quinhentos. E aí, é superior aos seis mil e quinhentos? Não. Então, o nosso item está errado. Morreu. Zero trauma. Item errado. Maravilha? Fazendo aqui contigo, mão na massa. Vamos fazer a próxima. Vamos lá. Próxima, ó. Método dos cinquenta na veia, ó. Mesma coisa. Da mesma questão. Se estiverem disponíveis no momento de formação das equipes, exatamente, dois delegados, dois escrivãs e quatro agentes, o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes é igual a quatro fatorial. Opa! É a mesma situação da questão quarenta e nove aqui, ó. Vou até tirar um print e trazer pra cá, ó. Eu quero formar as duas equipes, né? Então, vem comigo. Vou trazer o print pra gente fazer, ó. Tá aí. É a mesma situação dessa. Tá aí, ó. Mesma situação, né? Mesma situação daquela. Que a gente fez o que naquela? A gente pegou aqui, sabe, pô? Vamos lá. A gente pegou, né? Você tem dois delegados, dois escrivãs e quatro agentes. A mesma situação da questão, da primeira questão que nós fizemos. Então, vai ficar como, ó? Pra escolher um delegado, você vai ter duas. Escrivão vai ter dois. Combinação de quatro pra dois. E o resto fica um, né? Então, a conta que a gente tem que fazer, na real, é dois vezes dois vezes combinação de quatro pra dois. Peguei lá atrás pra gente já matar aqui. Beleza? Aí, como é que fica essa brincadeira? Ele falou que é igual a quatro fatorial. Aí, como é que vai ficar? Vai ficar dois. Já vou fazer a conta de dois vezes dois, né? Dois vezes dois dá quatro. Vezes quatro abre dois. Como é que é isso? Quatro vezes três. Sobre dois fatorial, né? Quatro dividido por dois. Isso daí dá dois. Então, a brincadeira fica quatro vezes dois, vezes três. Galera, o que é quatro fatorial? Quatro fatorial, na real, é quatro vezes três, vezes dois. Você vai resolvendo, né? Que é a mesma coisa. É igual. Repara, é igual. Aqui, só trocou. Tá vendo? Tu nem precisa fazer a conta. Olha a maldade. Tu nem precisa fazer a conta. Aqui, tu só trocou. Quatro vezes dois, vezes três. É a mesma coisa de quatro vezes três, vezes dois. Então, é igual, galera? Sim. Então, o item está certo. Então, na real, a questão que a gente precisou fazer a conta foi a questão anterior. Essa daí a gente nem precisou mesmo fazer a conta. Show de bola? Eu peguei lá porque era a mesma coisa da primeira, né? Então, a gente já tinha armado. A gente aproveita. Show de bola? Então, galera, ó. Vou fechar a parte um aqui. Aqui embaixo, na descrição, tem a parte dois, a parte três e tem o vídeo completo, tá? Então, você escolhe. Mas eu te aguardo na parte dois. E também tem os vídeos de estatística na descrição. Valeu? Tamo junto. Deixa o teu like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Vamos junto. Rumo a PF. Valeu. Até a próxima. Até a parte dois. Não perde. Beijo. Beijo.